Muito bem pessoal, nós vamos começar aqui falando agora que existem dois tipos de ímãs, que são eles, os ímãs naturais e os artificiais. São dois tipos de ímãs, os naturais são aqueles que são encontrados na natureza, por exemplo, que nós citamos na primeira videoaula de magnetismo, aquela pedrinha lá da Grécia é chamada magnetita, que é um ímã, e é um ímã natural. E existem também os ímãs artificiais, que são aqueles que são produzidos pelo homem. São esses aí os dois tipos de ímãs, os naturais e os artificiais. Muito bem, vocês devem saber, e se não sabem vão descobrir agora, que todo ímã, e eu vou desenhar aqui um ímã, uma barra de ímã, todo ímã tem dois lados, dois polos que nós chamamos. Um dos lados nós chamamos de polo norte, N, e o outro lado nós chamamos de polo sul, S. Então, temos dois polos, o polo norte, de um lado, e o polo sul, do outro lado. Todo ímã tem esses dois polos. Não é possível eu ter um ímã que só tenha ou o polo norte ou só o polo sul, não. Todo ímã, necessariamente, obrigatoriamente, tem os dois polos, o norte e o sul. E eles têm esse nome, polo norte e polo sul, porque se eu pegar um ímã, um ímã pequenininho, pode até ser um pedaço de magnetita, e eu deixar ele livre, eu amarrar ele numa cordinha, ou deixar ele boiando em cima de uma rolha, deixar ele girar livremente, ele vai sempre apontar um dos lados dele para o norte geográfico da Terra, para o norte, para a região norte. Então, a tendência, se eu pegar um ímã desses, de preferência que seja leve, pequeno, que ele consiga se movimentar livremente sobre o seu próprio eixo, é que ele acabe apontando para o norte, esse lado aqui, e o outro lado para o sul do planeta Terra. Então, eu vou desenhar aqui o planeta Terra. Aqui, opa, ficou muito feio, vamos desenhar de novo. Aqui está o planeta Terra, ele é meio achatada mesmo. E se a gente pegar um ímã e deixar ele girar livremente, um lado vai apontar para o norte e o outro vai apontar para o sul. E esse lado que apontou para o norte, nós chamamos de polo norte, e esse outro lado que apontou para o sul, nós chamamos de polo sul. Deixa eu escrever aqui que isso aqui é uma Terra, o planeta Terra. E aqui está o nosso ímã. Então, todo ímã tem essa característica de um dos lados apontar para o norte, outro dos lados apontar para o sul, desde que ele possa girar livremente no seu próprio eixo. E, obviamente, que ele seja leve o suficiente para fazer isso, porque a Terra, a Terra mesmo, pessoal, ela é um ímã. O próprio planeta Terra, ele é um ímã gigante, um ímã natural gigante, que exerce um magnetismo sobre tudo que está sobre ela. Só que esse magnetismo não é muito forte, ele é fraco. Então, para que o ímã possa se orientar em relação ao norte, tem que ser um ímã leve, porque senão, sendo ele muito pesado, o magnetismo da Terra não vai conseguir atrair ele para essa posição. Ok? Então, tem esse detalhe. Já que nós sabemos agora que a Terra é um grande ímã, vale dizer aqui só um detalhe interessante, que o ímã não aponta diretamente para o norte, como eu desenhei aqui. Na verdade, se a gente colocar aqui o polo norte do planeta, lá no Ártico, e colocar aqui embaixo o polo sul, lá na Antártica, Antártida, perdão, o ímã, ele não vai apontar diretamente para o polo norte, como está aqui. Tem um pequeno desvio entre o polo norte geográfico, que é esse que fica lá no Ártico, e o magnético. Ele é um pouquinho curvado assim. Fica lá no norte do Canadá, que é o lugar onde os ímãs apontam. E é dessa forma que as bússolas funcionam. Elas são formadas por pequenas agulhas que são magnetizadas, são transformadas em ímãs. E essas agulhas podem girar livremente sobre o seu próprio eixo, de forma que elas sempre vão apontar para o norte. Só que esse norte, o norte que ele vai apontar, é um pouquinho deslocado em relação ao polo norte do planeta Terra. Então, não aponta diretamente para lá, tem aí um pequeno desvio. Mas isso não é tão importante aqui para a gente. Ok? O que a gente tem que saber aqui então, nessa videoaula, em resumo, é que existem dois tipos de ímãs, os naturais, onde nós citamos a magnetita, e podemos citar também a própria Terra como um exemplo de ímã natural, porque o planeta Terra é um ímã gigante, senão as bússolas não funcionariam. E os artificiais são aqueles ímãs produzidos pelo homem, que são aqueles ímãs que normalmente nós encontramos nos aparelhos eletroeletrônicos, como em alto-falantes, em motores, enfim, em vários equipamentos. E nós vimos também que o ímã tem dois polos, o norte e o sul, e que eles recebem esse nome, porque se eu pegar um ímã leve e fazer com que ele possa girar livremente sobre o seu próprio eixo, sem resistência, um dos lados vai apontar para o norte, que é justamente o lado do ímã que nós chamamos de polo norte, e o outro vai apontar para o sul, que é justamente o lado que nós chamamos de polo sul. Ok? Então, é isso que nós vamos ver na nossa videoaula. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!